Olá e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é sábado e eu decidi gravar exatamente por ter mais disponibilidade para poder falar aqui assim algumas coisas. Porque tudo o que eu faço aqui hoje, ou o que vou mostrar hoje, eu faço durante os meus dias de semana. Só que é tudo muito mais na correria, aqui o lavatório é dividido com o Diego, é também a dizer despacha-te, vou fazer uma coisa, venho, vou fazer outra, venho. Então é muito mais fácil gravar isto tudo assim e poder explicar as coisas devidamente. E já tomei banho e vou começar então a fazer aqui a minha rotina de pele da manhã. Eu sei que há pessoas que de manhã optam por não usar nenhum produto para lavar a cara, passam só por água. Mas eu gosto daquela sensação de tipo de... estamos a fazer um recomeço, vamos lá tirar tudo o que está para meter tudo outra vez. Então opto sempre por usar algum produto. Como tomei banho, lavei a cara no banho com água pouco quente logo no início. E estou a usar este da Nivea Naturally Good Aloe Vera Bio. Eu comprei numa promoção, ficou 4 euros e... há volta de 4 euros e meio. Mas podem ver no meu vídeo de compras. E até que estou a gostar da sensação. É assim... tem uma espessura tipo goma. No entanto, espalha-se muito bem e é muito delicado. Se não tivesse lavado no banho, o que eu teria usado é o mesmo de sempre. Que é este da Bioderma para pelas sensíveis. Eu gosto bastante deste. Já vai por aqui. No entanto, acho que em relação à qualidade de preço, eu já uso a Bioderma há muitos anos. Foi a primeira receitada pelo dermatologista quando ali aos 30 anos eu tive assim uma crise de borbulhas a saltitarem na minha cara sem saber porquê. E então, ele receitou-me um creme da Bioderma e comecei a conhecer a marca nessa altura. Portanto, já faz 10 anos ou por aí. E sou fama porque acho que tem uma boa relação qualidade-preço. E depois da parte de lavar, eu passo à parte de nutrir, de hidratar. E tenho aqui o Mineral 89. Ele está de pernas para o ar porque eu vou usar, assim se calhar pela última vez... Vou ter aqui... É que já não consigo tirar mais nada. Agora já estava assim super direito para ver se vinha tudo cá para baixo. Mas não consigo tirar mais nada. Eu ainda queria que isto me desse para hoje. E este é então, assim, um terminado, terminadão. Eu já tinha comprado anteriormente um... Que comprei logo de 75 ml para prevenir porque já sabia que estava a acabar. E então, pronto, vou espalhar e ponho em toda a cara. E às vezes eu meto em excesso e o que é que eu faço? Aplico também aqui, assim, no pescoço para dar uma hidratada. E eu tenho revezado também com o ácido alerónico. Porque tenho aqui um frasquinho que também está por aqui. Este é o ácido alerónico da The Ordinary, que é 2% com vitamina B5. E como eu não meti em quantidade grande o mineral 89, porque se estava a acabar, eu não me poteço abrir agora a embalagem nova. Vou meter só aqui, assim, um bocadinho de ácido alerónico. E o que é que eu acho que isto faz? Eu acho que isto, se calhar, mais na profundidade, que começa a dar, assim, uma hidratada à pele. E passando então a esta hidratação base que eu dou, eu uso depois um creminho nos olhos. Tenho usado este da Eucerine, que é um filler, também com ácido alerónico, que dá volume, supostamente, e tem um FPS de 15. Não é que isto me interesse especialmente porque eu vou meter protetor solar. Acho que até pus demais, mas está bom. E eu acho que é um cremezinho bem leve, mas ao mesmo tempo dá uma hidratação. Não seca tanto. Depois, acaba por ser muito bom para quando nós passamos o corretor e ajudar a não craquelar tanto. E às vezes, quando sobra um bocadinho, eu ponho aqui, assim, no meu picotinho chinês. Passo seguinte, eu também faço um revezamento entre ácido azelaico e vitamina C. O ácido azelaico, eu tenho usado este da Sesderma. Há uma versão, assim, mais acessível, que é da The Ordinary, que é um frasquinho, não, uma bisnaguinha, que é só mesmo ácido azelaico e também dá resultado. Este da Sesderma é mais um sérum, então, para aplicar, eu diria que, sim, é mais agradável do que o outro da The Ordinary. Mas, se não houver possibilidade de usar este, então, o da The Ordinary é super. Eu uso isto para quê? Porque tenho melasma, estas manchitas que vocês veem aqui, que em mim o stress tem muita, muita, muita influência nas manchas, mas também o sol, o calor, qualquer fonte de calor, os ecrãs, portanto, eu tento ter o máximo de cuidado, porque a melasma pode ficar, assim, mais apagada, mas não desaparece, infelizmente. A outra coisa que eu também uso é a vitamina C. Esta também é da Eucerine e também gosto bastante. O frasquinho é pequeno. Isto traz cerca de 8 ml. Custou-me à volta de 11 euros. O preço está ok. A aplicação também é ok, porque é um creminho. Vou pôr só um bocadinho para vocês verem. E agora vou ter que aplicar, mas normalmente eu não os monto estes dois, porque acho que já faz, assim, muito para a minha pele, mas pronto, mas agora já está, vou aplicar. E o frasquinho está mesmo a acabar, portanto, já encomendei outro, mas não foi desta marca, resolvi experimentar um da The Inkey List, que tem vitamina C, 15%. Mas depois, quando chegar, eu dou mais ou menos o feedback, porque eu já experimentei a vitamina C deles, mas não este produto em específico. Então, é, assim, uma alternativa que eu vou tentar ver se me adapto com ela. E nem sempre, mas às vezes eu também aplico o Buffet, da The Ordinary, que é um Multi-Technology a Peptide Serum, portanto, é assim uma coisa mais concentrada. Eu também gosto muito do Matrixil da The Ordinary, são acessíveis, ainda que estas versões Buffet sejam mais caras do que, por exemplo, sei lá, um ácido alerónico que custa 6€. E eu agora sei que também isto se vende na Sephora. Eu já uso o The Ordinary desde 2016, 2017, quando começou a vir aqui para a Europa. Gosto bastante do conceito que eles têm, ter princípios ativos diferentes, mas cada pessoa tem que também fazer uma pesquisa grata para saber o que é que se enquadra melhor. Eu, no princípio, fiz várias tentativas. Eu acho que comprei para aí uns... a primeira vez comprei uns 10 produtos diferentes para tentar testar e saber aquilo que realmente resultava comigo e com a minha pele. E a pele não é uma coisa estática que nós descobrimos um produto e pronto, e a prova é esta vida. Há produtos assim e eu tenho aqui alguns, mas temos que saber também dar atenção à pele e saber o que é que ela está a necessitar. Está mais seca, está mais oleosa, está sem brilho. Ver assim essas pequenas oscilações, que às vezes, por exemplo, a alimentação também interfere muito com isso. Eu, quando estou naquela fase com coisas mais gordurosas, abacate... frutos secos, assim, salmão, coisas mais gordas, eu vejo isso imediatamente refletido na minha pele, porque ela começa a ficar muito mais oleosa. E é um fenómeno assim bastante engraçado. Então, eu tento sempre ter em atenção esses aspectos todos. Em relação a óleos, eu tenho este que é da Palmers, que eu estou a tentar usar já aos poucos de meses, mas isto está difícil. Mas pronto, eu ponho aqui assim no rosto, no pescoço, porque também para dar assim aquela hidratadazinha, para não sentir a pele toda a repuxar, mas é porque também eu quero acabar então. Acho que é uma boa sugestão usar isto em outras partes do corpo. E o valsa mosqueta, é assim uma coisa mais natural, que eu às vezes ponho umas gotinhas aqui, especialmente quando acho que a pele está assim mais seca e a precisar de um apesinho. Mas acreditem que depois que eu comecei a usar este da Eucerine, eu não senti tanta necessidade de usar este valsa mosqueta. E o último passo aqui é da minha rotina da pele, mas se calhar o mais importante a seguir lavar, é eu aplicar o protetor solar, que aplico todos os dias. Eu tenho estes dois, tenho este da Heliocare e este da Bioderma, eles têm os dois assim uma leve corzinha, um é de 30ml e o outro é de 50ml, este é mais fluido, este é mais creme. Então dependendo do dia, eu aplico um ou aplico outro. Estava a tentar mostrar, mas isto já estava tudo a cair, então pronto. E é assim, a incidência que eu ponho em mais quantidade é mesmo aqui na bochechita. Não percebi isto, João, saco de terra. E foi a realidade, não é? O dia que veio aqui falar comigo, então interrompi a coisa. Ok, já tenho isto tudo feito. E agora para aqui, para o vídeo, eu fiz isto tudo de seguida, mas às vezes ponho uma coisa, vou fazer outra coisa e depois ponho outra e vou fazer outra coisa. Dá resultado das duas maneiras. Se calhar se deixarmos absorver mais, conseguimos passar o próximo produto melhor, mas de qualquer das maneiras, os princípios ativos estão lá. Pelo menos essa é a minha perceção como consumidora final. E vou aproveitar agora que a pele está tratada para ir secar o cabelo. E se não sabem, porque podem ter perdido algum dos meus vídeos, eu tenho 41 anos, nunca tive assim grandes problemas de pele, mesmo na adolescência não tinha assim montos de borbulhas, nunca sofri muito com acne, nunca fiquei com marcas. Depois aos 30 anos tive então aquele período, mas que fui ao dermatologista e ele resolveu a questão, eu usei um antibiótico mesmo, aqui para aplicar na pele, usei o creme da bioderma e aquilo tratou-se, passou, nunca mais tive nada. De vez em quando tenho assim umas borbulhas pontuais, mas é mesmo quando o rei faz anos, ou então quando eu decido gravar um vídeo, tenho aqui assim uma borbulhita, mas isto nem dá em nada e não é daquelas coisas que ando aqui a tentar esconder. Tenho a borbulha, tenho a borbulha, pronto, está bem, siga. Então vou agora secar o cabelo. Isto está mais ou menos seco, não está assim seco, sequíssimo, porque depois no final da maquiagem eu vou meter o sprayzinho e isto ainda molha aqui, portanto depois dou assim um toquezinho final. Vamos então passar à parte da make, que eu vou fazer uma coisa super simples, super básica, que é aquilo que faço todos os dias. Vou só prender aqui o cabelo com uma mola para não estar a vir tudo para a cara. Agora, base, base é coisa que eu não costumo usar normalmente, porque não vejo-me grande necessidade. Se calhar daqui a um tempo eu até posso achar que sim, que é um passo que eu quero dar a mais. E eu tenho esta de bourgeois, ela já é tão antiga. A última vez que eu usei base foi em fevereiro de 2020, quando estive em Frankfurt, em representação da empresa e então uma pessoa gosta de estar assim um bocadinho mais. Realmente quase que já nem me lembro assim da sensação dela, porque já foi há tanto tempo. Mas eu acho que ainda está ok. Não vou usar hoje, porque não há necessidade, mas queria só mostrar. Esta é a única base que eu tenho. Vou começar então por aplicar um corretor da Catrice, o Liquid Camouflage Eye Cover Concealer, que vocês já sabem, foram vocês que me indicaram e é super bom, estou a gostar muito. Acho que ele secava bastante rápido. O último corretor que eu tive, sei lá, durou milénios e este aqui está-se a causar mais rápido, mas eu acho que é por ser assim mais cremoso. E então eu tendencialmente só aplico aqui na área das olheiras, que tenho muito, e está com um bocadinho do melasma, porque o melasma ter uma cor por cima dá uma super proteção, então é bom. Com a minha esponjinha da Real Techniques, que coitadinha, está a precisar de ser lavada, ela está molhada, não é? Dou só assim uma batidita. E este corretor espalha-se muito, muito bem. E atenção que eu não percebo nada de maquiagem. Eu uso o básico porque gosto de me ver com maquiagem, mas assim não percebo grande coisa. Se bem que eu gosto de seguir alguns canais que estão relacionados com isto, mas só que depois no dia-a-dia eu não vou fazer aquelas pinturas. E também é assim, quem tem estes canais não faz uma pintura dessas para ficar o dia todo maquiada com isso. Faz, grava o vídeo e depois a seguir vai se desmaquear. Ou seja, eu gosto muito de coisas assim tipo vida real e o que é que se pode usar no dia-a-dia. Não são coisas mirabolantes, mas é sempre bom ter algumas ideias. Em a bom da verdade, eu tenho 4 paletas de sombras e se alguém olhasse para aqui diria assim que aborrecidas, não tem cor nenhuma, mas é assim que eu gosto. É o que dá para o meu dia-a-dia. Esta é da NYX e o base, o branquinho, já foi à vida. Esta é da Skinnery e o branco base já foi à vida. Esta é da Maybelline e o base já está a ir à vida porque esta aqui é assim super clara. Então dá mesmo efeito de branco. Este também já está a ir à vida. E então o que é que eu faço porque eu gasto tanto do base? Eu compro assim às vezes estes potinhos individuais. Este é da Wet n Wild e também como podem ver já está quase a ir à vida. Então eu vou usar este. Eu uso esta base só para tirar alguma vermelhidão que eu tenho nos meus olhos que não gosto especialmente, acho que depois ficam muito escuros. E há alguns dias eu só uso mesmo assim esta base, assim esbranquiçada. Depois meto a máscara, o lápis e siga. Não uso mais nada. Só que hoje eu quero usar outra e tenho aqui, se viram o meu vídeo das compras do supermercado. Eu comprei esta de Blushed Nudes da Maybelline no supermercado Pingo Doce. Foi 9 euros e qualquer coisa. Eu já tive uma destas e tinha gostado dos tons. E até podem ser tons considerados muito aborrecidos, mas eu gosto, gosto muito destes aqui. Assim, ficam muito bonitos e também não é uma coisa que ele faça uma maquiagem... Tcharam! É só mesmo para dar assim um arzinho. E então eu achei que o investimento compensava porque eu estava já a pensar nesta paleta outra vez e o preço foi super bom. Boa já, filho! E é a realidade da vida. Voltei, então vou aqui continuar. Então tem o iluminador da Physicians Formula, que é em creme. Portanto, tem que ter um bocadinho de cuidado com a aplicação dele. Ou então ficamos super iluminadas. E agora gosto de espalhar sempre um bocadinho com o pincel. E o meu bronzer é o Laguna da Nars, que também, coitadinho, estava aqui ao lado do Orgasm, que é o meu blush favorito de sempre. E agora vou meter então o blush, este é da Kiko, é assim, e está assim porquê? Porque a Luciana também já o partiu. É para deitar coisas ao chão, são Lars. Eu não gosto que se vejam muito, mas gosto que isto dê, assim, uma carazita de saúde. E faz-me sentir bem. Maquiagem faz-me sentir bem. Nada em... Estão a ver? Nada em excesso, mas gosto de usar. E na vida prática, do dia a dia, eu não posso passar aqui por rímel, ou a lápis dos olhos, esperar que aquilo seque, que é para depois passar o fixador. Então o que eu faço é, passo o fixador, e estou a usar este da NYX, também o último que usei foi da Elf, também gostei. Ok? Agora fica sem... E o que é que a pessoa vai fazer? Outras coisas, às vezes vou fazer a cama, às vezes começo assim a arranjar o cabelo, e depois passa o passo seguinte. Entretanto, o tempo passou, porque o dia que está a fazer os trabalhos da escola, está a fazer algumas frases, então, em cada frase, chama-me para eu ver se aquilo está ok, portanto, o tempo já se passou. Vou meter o rímel, a máscara, a máscara é o correto, porque rímel é marca. E vou usar esta da L'Oreal, que é o Lash Paradise, que também está quase no fim. Já mandei vir uma substituta, depois também mostro, mas desta vez mandei vir da Maybelline. Lás para testar, e se esborratar, eu espero ela secar, para depois passar assim com um cotonetezinho. E vou então meter com um lápis nos olhos, vou usar este daqui, com o Everlasting, que é preto e precisa de ser afiado. Eu tenho esta afiadeira da H&M, mas ela já tem há tantos anos, que isto já nem afia bem. E eu gostaria de descobrir um lápis preto que aguentasse o dia todo. Tenho alguns que não são muito maus, este daqui é até bastante aceitável, só que a realidade é que eu tenho que o ir retocando ao longo do dia, se quiser manter o risco preto. E a make super levezinha, está feita, nada demais. Agora vou só dar assim um jeitinho ao cabelo. Mas eu gostava que me dissessem, se têm algum produto de skin care, que gostem mesmo de usar e que acham que dá assim um super resultado, e também se têm assim algum de maquiagem que seja um favorito. E já estão então prontinho para o meu dia. Hoje é fim de semana, vou aproveitar. Se fosse dia de semana, iria trabalhar. Mas são estas coisas assim básicas que eu faço e que não demoram tanto tempo como isso. O vídeo se calhar vai ficar mais longo, porque eu dei algumas explicações e disse porque gostava de usar determinados produtos. Mas no dia a dia isto é bem mais rápido. Espero que tenham gostado assim de mais um vídeo. Se gostaram peço que deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemo-nos na próxima. Tchau!